Tops da Arruchadeira A diferença entre ele e eu A sua amiga veio me falar Que você foi desabafar Sobre nós dois E o passar tempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama, a dor, minha velada E na minha É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Sabe que comigo até é um tapé diferente Deixa a marca na sua bunda É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Sabe que comigo até é um tapé diferente Deixa a marca na sua bunda E o passar tempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama, a dor, minha velada E na pele meia cobertor Com ele você tenta Tá com saudade de mim Sabe que comigo até é um tapé diferente Deixa a marca na sua bunda É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Sabe que comigo até é um tapé diferente Sabe que comigo até é um tapé diferente Deixa a marca na sua bunda E no seu fogo quente É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até é um tapé diferente Deixa a marca na sua bunda E no seu fogo quente Abre que é sucesso